Agora são 11 horas e 15 minutos, estamos de volta aqui no auditório do GCN, nas eleições 2014, sabatina com Maria Luíza da Canquimia, ela é candidata a deputada estadual pelo PEM. Você de casa, do trabalho, pode enviar a sua pergunta por e-mail, é politica.gcn.net.br ou acesse o gcn.net.br agora, porque lá tem o link para enviar as suas perguntas e participar do debate, assistir também ao vivo esta sabatina. Vamos começar este bloco com Edson Arantes. Maria Luíza, a senhora é conhecida em Franca e cidades da região pela luta que a senhora desenvolve em defesa dos animais. Inclusive disse aqui na abertura da sabatina que esta será a sua grande bandeira, a sua prioridade, caso seja eleita deputada estadual. Agora, a pergunta que eu faço, a senhora vencendo as eleições, qual projeto a senhora pretende desenvolver para a proteção dos animais? O que a senhora tem em mente, uma proposta, um projeto? O que a senhora espera apresentar na Assembleia Legislativa para essa causa que a senhora tanto defende? Olha, em primeiro lugar, não é nem projeto, isso já existe, é correr atrás de verbo para castrar esses animais. Não tem condições de uma cidade ter essa quantidade de animal abandonada na rua. Não é só Franca, não. E é um absurdo, é uma coisa assim, descomunal. Isso tem que ser, a lei existe, tem que ser castrado esses animais. Esses animais, essa é uma prioridade assim, de primeira mão. A senhora tem números, informações em Franca, por que essa castração não é feita? Se o município já realiza esse serviço, por que a senhora acredita que é necessário o trabalho do deputado? A senhora tem essa experiência na área. O que a senhora pode falar para a gente em relação? Olha, aqui em Franca são feitas 150 castrações por mês. Um tamanho de cidade desse com 150 castrações é uma piada. Só o nosso grupo castra isso por mês. Fora os outros grupos de Franca. Então, é uma porcentagem muito pequena. Fora isso, não visa a zona rural, periferia e tudo mais. Então, os animais não têm atendimento. Agora, que nem, isso não é promessa, isso já está acontecendo. Daqui cinco, seis meses vai ter uma unidade, tá? De unidade hospitalar veterinária móvel aqui em Franca. Nós conseguimos isso, o meu grupo conseguiu isso. Então, é realidade, vai estar funcionando daqui cinco, seis meses, atendendo essa população carente de periferia. Não tem como levar o seu animal no veterinário. Às vezes, não tem nem como se locomover com esse animal. Da mesma maneira, eu acho que seria ótimo um castromóvel também. E essa unidade, ela será implantada na cidade de que maneira? Pelo município, pelo estado? Qual a informação a senhora pode trazer para a gente? Não é para o município, não é para o estado. É pelo trabalho conjunto da cãoquimia com outras entidades. Com outra entidade aqui de Franca. Candidata, o estado de São Paulo tem uma lei criada em 2008 que proíbe o sacrifício de animais pelos centros de zoonoses e também pelos canis municipais. O resultado disso é essa enorme quantidade de cães e gatos espalhados pelas ruas sem nenhuma assistência. A senhora defende essa proibição, essa proibição do sacrifício dos animais pelos centros de zoonoses? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você sacrificava animais, bom, por lei, você tem que sacrificar, você tem que dar anestesia em primeiro lugar no animal, tá certo? Para evitar o sofrimento dele. Na realidade, o que é caro é essa anestesia. Se o município tinha dinheiro para anestesiar o animal e sacrificar ele, tá certo? Naquela época ele falava que apareceu até, foi no comércio da Franca. 200 animais, 220, 250 animais eram sacrificados todo mês aqui em Franca. Onde está essa verba da anestesia? Ou eles não anestesiavam? Para onde foi isso? Agora, para sacrificar tem, para castrar não. O serviço é o mesmo praticamente, tá? A despesa é a mesma. A diferença é muito pouca. Então se tinha verba para fazer um determinado serviço, por que não tem que fazer agora? A senhora já buscou resposta para essas perguntas junto ao município? Já busquei, mas nunca consegui. Isso faz muitos anos que eu busco. Agora também eu desisti, também não quero saber também. Agora eu vou correr atrás de outro jeito. Então a senhora é a favor dessa proibição, a senhora concorda com a proibição. É lógico. Você sabe por que eu concordo com a proibição? Porque isso não resolve. Se matavam animais há 40 anos e nunca conseguiram acabar com eles, então resolve matar? O sacrifício resolve? Para esses animais que já estão nos canis, já estão nos centros de zoonoses, qual que é a solução? É simplesmente tratar desses animais e colocar para adoção. Não são muitos. Maria Luísa, a senhora falou assim, adianta castrar, adianta matar? O problema é que como proibiram a matança de animais, esses animais hoje estão soltos nas ruas. Estão sendo abandonados, como a senhora mesmo sabe, estão mordendo as pessoas, estão adquirindo doenças. Como a senhora vê esse problema que advém do fato das prefeituras, porque as prefeituras alegam não ter verbas para manter esses cachorros vivendo nos canis, já que elas não podem mais sacrificá-los. Então elas deixaram de recolher esses animais das ruas. Então eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te responder fazendo uma pergunta. Eu não estou aqui para responder pergunta. Eu vou só te falar, deixa eu te explicar. Quando veio a lei proibindo a matança, juntamente com ela veio a lei para castrar os animais. Você sabe quanto tempo Franca resolveu para começar a resolver castrar o primeiro animal? Foi anos. Nós temos uma defasagem aí de anos. No estado inteiro, né, Maria Luísa? A lei é de 2008, nós estamos em 2014. Aquela cidade que fez o serviço certinho, está certo? Que não tem esse problema. Tem alguma cidade que tenha feito esse serviço certinho, que não tenham cachorros abandonados? Tem várias, tem várias. Cachorro abandonado sempre vai ter. Porque tinha, quando matava tinha também, está certo? A cidade também era infestada de cachorro. O que eu estou falando, existem cidades sim. E foi resolvido o problema com a castração. Agora, como é que você tira uma defasagem dessa de anos sem castrar? Você tem que castrar mais, não é isso? Eu acho que se Franca resolvesse castrar mil, mil e duzentos, mil e trezentos animais por mês, durante dois anos, a população canina de Franca subiria. Como é que a senhora vê a afirmação de algumas pessoas que dizem que existem problemas mais importantes para serem tratados do que essa questão dos animais nas ruas? Olha, eu acho que cada um trabalha na sua área. Existe problema com o abandono de criança? O idoso é um absurdo. Eu comentei não sei com quem. Para mim não tem nada mais dolorido do mundo do que uma pessoa trabalhar uma vida inteira, depois eu trombar com o idoso, puxando o carrinho de sorvete na rua, para ganhar moeda, para ver se comprar remédio. Aonde está o Estado disso aí? Quem toma conta disso aí? Existe bolsa com família para criança. Cadê a bolsa do idoso? Justamente, a minha pergunta, não existem problemas mais... Eu acho que cada um, cada um na sua área. Eu não vou lá no fulano que gosta de cuidar de criança, falar para ele, escuta, você vai deixar de cuidar de criança e vamos lá ajudar a cuidar de cachorro. Eu acho que cada um tem o seu espaço. Verba tem para tudo. Eu acho que é só questão de boa vontade. Eu cuido de cachorro. Você gosta de criança? Você cuida de criança. Você gosta de idoso? Você cuida de idoso. Cada um na sua área. Você é repórter, está certo? O outro é advogado. O que seria do advogado se só existisse repórter, está certo? E assim por diante. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Cada um pode desenvolver um trabalho muito bem feito na sua área. Uma das propostas da senhora é a criação de um hospital veterinário público. E aqui em Fran, que região, a gente sofre muito com a falta de vagas nas UTIs para pessoas. A senhora não acha que é uma inversão de valores? Se a gente tem pessoas morrendo na fila para vagas nos hospitais, destinar esses recursos para tratar de animais? Aí é que está. Não se destina a recursos. O recurso que vem para a Santa Casa, vem para a Santa Casa. Não se tira um centavo desse dinheiro para cuidar cachorro. E vice-versa. Isso daí é uma balela que todo mundo fala e insiste em falar isso. Isso não é verdade. O recurso que vem para o Canil Municipal, ele vem para o Canil Municipal. Ele não é usado para a Santa Casa. De onde viria o recurso para a construção desse hospital veterinário? Eu acho que tudo é questão de correr atrás e se informar e ver o que pode ser feito. Em São Paulo existe hospital, é muito bem aceito. A população tem fila. Cinco e meia da manhã existe fila dobrando a rua. Maria Luísa, a senhora está pedindo um voto. A senhora já não deveria ter feito esse caminho de saber de onde viria esses valores? Eu sei de onde vem os valores. Então, de onde vem? Eu não vou ficar esnilçando aqui. Isso é a mesma coisa. Maria Luísa, eu gostaria de mudar de tema. Gostaria de falar de saúde. A senhora é uma cidadã e acompanha, evidentemente, as notícias. De longa espera por uma consulta na rede pública de saúde, filas de cirurgias eletivas, falta de vagas na Santa Casa. Para o setor da saúde, a senhora é eleita deputada estadual. A senhora terá alguma proposta ou a senhora vai fechar os olhos para a saúde? Olha, o problema da saúde é nacional. Do Iapoca, Chuíça, se você assiste jornal, você cai para trás de susto. É abandono para todos os lados. Então, não é só a Franca, não é só a região, não é nada disso. Eu acho que é questão de recursos. O Estado de São Paulo é riquíssimo. Aliás, eu acho que o Brasil é riquíssimo. Eu acho que os recursos são desviados. Ou, para não falar que são desviados, são ocupados em outros setores que não têm necessidade. Eu acho que o problema da saúde não vai consertar, não. Vai demorar anos para resolver isso daí. Apesar que eu acho que também vai dar boa vontade. Eu acho que aqui não se tem muito boa vontade com o negócio, não. A pessoa pega aquilo e vai levando meio no... No, 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 no Brombeixo. A respeito da saúde é pedir verbo para o Estado. A Santa Casa, é que nem falar, a Santa Casa vai fechar. Eu não acho que o Estado vai deixar a Santa Casa fechar. É o único hospital que nós temos na região. Tá? Tem sempre alguém arrumando algum tipo de recurso. O que eu precisaria era vir um recurso mesmo, tá certo? Para resolver esse problema da Santa Casa e ampliar ela e o sistema de saúde. Nós não temos um médico. Suficiente. Muito bem. Chegamos ao fim deste bloco, que é o segundo bloco da Sabatina com Maria Luíza da Cãoquimia. Ela é candidata a deputada estadual pelo PEM. A gente vai a um breve intervalo, mas você, durante esse período, pode enviar sua pergunta para politica.gcn.net.br ou então acessar o portal GCN agora e também encaminhar a sua questão para a candidata. É o GCN na cobertura das eleições 2014.